meus amores espero que sejam todos bem na aula passo a passo de hoje ensino como fazer esse lindo square aqui de borboleta se você ainda não é inscrito no canal não esqueça de se inscrever e ativar o Sininho para receber as novidades vamos ao passo a passo para a confecção do square eu usei o fio barroco para tá fazendo aqui a parte da borboleta usei sobras de barbante preto e o barbante cru para trabalhar o nosso quadrado aqui do da borboleta e usei também agulha número quatro e no meio e para o início aqui da nossa borboleta nós vamos começar aqui com 10 correntinhas aqui fizemos 10 correntinhas e vamos fechar aqui com ponto baixíssimo no na primeira correntinha e nós vamos ficar aqui com um círculo e vamos aqui com círculo de 10 correntinhas para nossa segunda carreira aqui agora nós vamos subir três correntinhas o que equivalente a um ponto alto vamos inserir aqui dentro agora mais dois pontos altos e vamos espaçar aqui com duas correntinhas e aí novamente nós vamos inserir aqui dentro três pontos altos e vamos espaçar com duas correntinhas e novamente três pontos altos e vamos espaçar com duas correntinhas nós vamos fazer aqui essa sequência nessa segunda carreira até formarmos aqui oito bloquinhos de três pontos altos espaçados por duas correntinhas e nem aqui minha segunda carreira da sequência se por um acaso quando vocês estiverem fazendo aqui os pontos forem ficando justo vocês podem irem puxando ponta assim dessa maneira por um lado para para poder cabendo facilmente aqui agora aqui na sequência eu encerro com duas correntinhas e faço com ponto um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente da inicial e vamos fechar com ponto baixíssimo o e caminho aqui olha agora na nossa terceira carreira na sequência na terceira eu vou caminhar com mais dois pontos baixíssimos três pontos baixíssimos até chegar no espaço dos bloquinhos então aqui nesse espaço agora eu vou subir três correntinhas correntinhas que é equivalente a um ponto alto vou inserir aqui dentro mais dois pontos altos bom então aqui eu ficaria no total contando as correntinhas com três pontos altos agora aqui eu vou fazer cinco correntinhas correntinhas e novamente três pontos altos dentro do espaço aqui que nós pegamos aqui embaixo na mesma base vamos continuar a sequência inserindo aqui no próximo espaço três pontos altos e vamos espaçar agora com cinco correntinhas e novamente aqui no espaço no mesmo espaço aqui entre os blocos três pontos altos e aí bom então essa sequência aqui ela vai ser feita toda aqui nessa nossa terceira carreira três pontos altos dentro aqui do espaço de base separado por cinco correntinhas e mais três pontos altos no próximo espaço nós vamos fazer a mesma sequência de três pontos altos espaçado por cinco correntinhas três pontos altos aqui no segundo caso eu continuarei a sequência sempre aqui nesses espaços até chegar ao final eu terminei aqui minha carreira vou fechar aqui agora com um ponto baixíssimo na terceira terceira correntinha e meu trabalho está ficando assim ó vocês podem observar que ele vai ficar ondulado ele não fica retinho porque a gente está trabalhando aqui com bastante pontos amontoado então agora que na sequência da próxima carreira nós vamos aumentar um pouquinho só essa laçada e dentro desse espaço aqui na corrente de nas de cinco correntinhas nós vamos trabalhar cinco pontos altos e o um 1 1 2 3 4 5 então trabalhamos aqui cinco pontos altos dentro da correntinha de base inferior que eram cinco correntes pontos altos agora aqui nós vamos fazer três correntinhas e vamos voltar aqui na primeira correntinha e fazer um ponto baixo e formamos aqui um ponto pico e e agora na sequência nós vamos continuar aqui com cinco pontos altos dentro desse mesmo espaço um um e dois e três e quatro e cinco então aqui a gente terminou já de montar o nosso primeiro bloquinho para travar esse bloquinho e nós vamos aqui olha no espacinho que ficou entre um bloquinho e outro e vamos fazer um ponto baixo e então travamos aqui o nosso bloquinho e continuamos a mesma sequência agora aqui olha mesmo espaço de cinco correntinhas e vamos trabalhar aqui cinco pontos altos vamos fazer três correntinhas e vamos fechar aqui na primeira de base e vamos fazer um ponto baixo com um ponto baixo baixíssimo e vamos continuar aqui com cinco pontos altos e um e dois e e e e e e e três e e e e e cinco e e gravamos aqui novamente com ponto baixo entre um espacinho ou outro aqui é dos bloquinhos também lado a lado e repetimos essa sequência aqui até o final, o trabalho vai ficando assim, olha, aqui já minha última carreira aqui dos bloquinhos com ponto picô, observem que eu não travei o último ponto na base, conforme aqui na sequência, porque agora nós vamos estruturar a nossa borboleta dessa maneira, nós vamos pegar ponta com ponta, vamos acertar bem ela aqui, olha, os quadrados aqui com quadrados e agora para o fechamento na sequência nós pegamos aqui nesse espacinho entre um bloquinho e fechamos com ponto baixíssimo, só que agora para o fechamento total nós vamos passar até o lado de lá, por isso que a gente tem que deixar tudo aqui bem certinho, olha, para pegar o ponto equivalente ao ponto de trás para ficar bem certinho, aí nós vamos inserir aqui no espaço, olha, aqui atrás também está o espaço certinho e vamos fechar com ponto baixo. Vamos arrematar o fio, aí na sequência eu continuo com vocês para dar o acabamento da borboleta e começar o módulo já inserido nela no tapete. Para as anteninhas aqui agora, nós vamos pegar aqui bem nessa base aqui, olha, abaixo da cabecinha da borboleta, vamos puxar o fio, vamos dar um nó aqui, deixá-la levantadinha, novamente agora que nós vamos no outro buraquinho na lateral, vamos puxar o fio novamente e fazer um nó final para ela ficar bem no meio. Agora a gente acerta o tamanho da anteninha e na sequência agora nós vamos trabalhar o módulo dela para estar depois podendo montar o tapete. Bom, agora nós vamos começar a fazer a base do módulo, eu vou estar começando aqui, aqui nós temos um, dois, três com a borboleta de pé bloquinhos, eu vou começar a trabalhar nesse terceiro bloquinho aqui, vou puxar o fio que eu vou começar a trabalhar. Vou dar um nozinho aqui bem apertado. E agora aqui eu começo a trabalhar, vou puxar, lembrando que nós vamos trabalhar aqui no meio da borboleta para não estar passando do lado oposto. Então, eu vou inserir a agulha entre os bloquinhos, vou voltar a linha aqui para frente. E vou trabalhar agora quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Agora aqui no próximo bloquinho, eu vou estar fazendo um ponto baixo. Então, no próximo bloco, pela parte de dentro aqui, não pegando nas folhas aqui da asa, sempre aqui por dentro. Vou estar fazendo um ponto baixo. Novamente, quatro correntinhas. Na próxima sequência aqui, olha, no outro bloquinho. Um ponto baixo. Quatro correntes. Agora aqui, nós vamos pegar no ponto baixo que nós fizemos aqui no meio, entre uma e outra, para fechar a sequência aqui da base do bloco. Vamos pegar aqui no meio, vamos trabalhar também um ponto baixo. Novamente, quatro correntinhas. O nosso trabalho já está ficando assim. Nós vamos trabalhando só nos bloquinhos, fazendo em volta. Volto aqui para o próximo bloquinho aqui na sequência. Faço um ponto baixo. Quatro correntes. Novamente aqui, no próximo bloquinho, mais um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora aqui, na sequência, vamos pegar aqui no próximo bloquinho, fazer um ponto baixo. Vamos só. Fazer quatro correntinhas. No próximo bloquinho aqui, vamos fazer o ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Quatro correntinhas novamente. E vamos prender esse último aqui na inicial, nesse primeiro ponto baixo aqui do lado do nozinho. Então, o nosso trabalho, ele ficou assim na parte de trás, olha. Então, nós ficamos aqui com uma base, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito bases para começar a trabalhar o restante. Agora aqui, para a nossa próxima carreira do módulo, nós vamos virar a borboleta para frente. Vamos subir aqui, três correntinhas. Vamos fazer um ponto alto, dentro do primeiro espaço aqui de base. Dois pontos altos. Que com a correntinha, vai ficar num total de três pontos altos. Vamos espaçar aqui com uma correntinha. E no próximo bloco aqui, novamente, nós vamos fazer três pontos altos. Vamos fazer uma correntinha. E, novamente, no mesmo espaço aqui, três pontos altos. Uma correntinha. E, no próximo espaço de base, mais três pontos altos. Então, nosso trabalho vai ficando assim. Lembrando que a sequência aqui dessa carreira vai ser sempre uma base de bloco aqui com três pontos altos. Sempre espaçado com uma correntinha. E a próxima base, nós vamos fazer dois bloquinhos de três pontos altos, também espaçado com uma correntinha. E, no próximo, também, vai ser sempre um bloquinho. Então, essa carreira sempre vai ficar um bloquinho de três pontos altos na base. O próximo, dois bloquinhos com seis pontos altos e separado por uma correntinha. E, assim, vai a sequência. Porque esse aqui de dois vai formando os cantinhos que nós vamos precisar. E, aqui, no final da minha primeira carreira, olha. Eu encerrei ela com canto. Então, nós vamos contar aqui um, dois, três e fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Agora, pra nossa segunda carreira, nós vamos caminhar aqui com um ponto baixíssimo. Dois pontos baixíssimos. Até chegar aqui no espaço entre um bloquinho e outro. Vamos subir aqui três correntinhas. E vamos trabalhar aqui dentro mais dois pontos altos. Que vai totalizar um bloquinho de três. Um espaço. E, agora, no nosso bloquinho de canto, nós vamos trabalhar sempre o canto também. Então, aqui, nós vamos inserir três pontos altos. Vamos espaçar com uma correntinha. E, novamente, três pontos altos aqui pra formar e dar continuidade no canto. Um, dois, três. Uma correntinha de separação. E, aqui, no próximo espaço, vamos trabalhar novamente três pontos altos. Vamos separar com uma correntinha. Aqui, no próximo espaço, nós já vamos fazer outro bloquinho, que aqui já começa o aumento de três pontos altos. Então, na carreira anterior, nós estávamos com um bloquinho. Agora, nós vamos ficar com dois entre os cantos. Uma correntinha. E, aqui, o canto sobre canto, que é três pontos altos. Uma correntinha. E, mais três pontos altos. Então, a sequência da nossa carreira sempre vai ser essa daqui. Canto sobre canto. Lembrando que, agora, a gente faz um aumento de um bloquinho nos espaços, sempre espaçando por uma correntinha. O nosso trabalho já vai ficando assim, olha. Já vai dando formato quadrado. Então, aqui, na sequência, eu faço uma correntinha, um bloquinho de três pontos altos, espaço por uma correntinha. Uma correntinha, novamente, outro bloquinho de três pontos altos, canto sobre canto. E vou seguindo essa carreira aqui até o final. Aqui, no final da minha segunda carreira, olha, eu vou fechar com um, dois, três. Na terceira correntinha, eu fecho com um ponto baixíssimo. Caminho aqui com mais um ponto baixíssimo. Dois pontos baixíssimos. E três, até chegar no espaço aqui, antes do canto. Subo três correntes, que é equivalente a um ponto alto. E trabalho aqui mais dois pontos altos. Espaço com uma correntinha. E agora, trabalho canto sobre canto. Um. Dois. Três. Uma correntinha e mais três pontos altos. Uma correntinha e no próximo espaço aqui, um bloquinho. Então, toda a nossa sequência dessa carreira vai ser feita dessa forma. A única diferença da anterior é que nós vamos estar aumentando um bloquinho a mais aqui. Então, na primeira nós estávamos com um, na segunda ficamos com dois. E agora, nós vamos ficar com três bloquinhos entre os cantos. Lembrando que cada, entre um bloquinho e outro, separando sempre por uma correntinha. Eu vou continuando a sequência aqui. E volto no final. Ando aqui minha terceira carreira. Um, dois, três. Na terceira correntinha aqui, eu fecho com ponto baixíssimo. Corto o fio. E aqui nós arrematamos o trabalho. Na sequência aqui, escondemos o fio por trás. E ficou pronto o nosso módulo. Para a montagem dos squares e para o restante do tapete, caso vocês desejam fazer um tapete semelhante a este aqui, eu vou estar deixando um link aqui embaixo na descrição do tapete primavera, que o passo a passo aqui é o mesmo, só que só muda os módulos, no caso aqui da borboleta. O primavera, ele é de flor. É este tapete aqui, que no caso eu fiz um tapetão. E o ponto é o mesmo deste tapete borboleta aqui. Vou deixar para vocês acompanharem o passo a passo do restante do tapete, a montagem dos módulos, aqui no link da descrição e no término também da apresentação deste vídeo. Caso vocês estejam vendo este vídeo aqui fora do YouTube, ou não tem acesso ao link, ou aos e-cards interativos, vocês podem acessar diretamente no site luartocrochê.com e lá pesquisar pelo tapete primavera. Aí vocês vão acompanhar todo o processo aqui de montagem, e o restante do tapete que vocês podem fazer no tamanho que desejarem, que é muito fácil. Espero que tenham gostado da aula. Fiquem com Deus. Não esqueçam de avaliar a aula aqui. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti